O que é o bicho é o mesmo hein doido Você filma e fala E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Com esse mercedão aqui, muito show de bola 16-18 aqui na prancha Olha só que bacana desse mod hein Mods aqui muito bem feito, muito bem detalhado Quem passou aqui esse mod foi o Jonathan Quero mandar um salve aí pra ele por ter Cedido esse mod aí pra tá fazendo esse vídeo aqui pro canal É um mod exclusivo dele, beleza? Mas se ele resolver tá liberando aí o mod Vou tá colocando aí na descrição do vídeo Lembrando também que eu vou tá deixando aí O link do canal dele, beleza? Então simbora fortalecer o canal dele aí Quem sabe ele não solta aí o mod pra vocês né Tá ali baixando também Então só tá entrando lá, tá se inscrevendo e já era Eu estou aqui no mapa EA Pra versão .26 da TS2 Vou tá pegando a colheitadeira Que está aqui nessa madeireira Foi aonde lá o fazendeiro deixou né cara Era pra gente tá pegando Pois deu algum B.O. nela ali Então vou tá levando aqui pra Capão Bonito Pra tá consertando aqui nessa empresa, beleza? Então simbora ir ali pra madeireira Pra tá ali carregando ela Depois de faturar a nossa grana E já era hein Então simbora Espero que vocês acompanhem e gostem do vídeo Se vocês gostarem deixa aquele joinha Coisa muito importante pro canal E vamos que vamos Ó um flogueiro aqui Muito louco Tá fotografando não sei o que né velho Não tá vindo caminhão nem nada Agora só agora que vem uma pezinha Que é muito louco Bora entrando Como estamos aqui vazio por enquanto Deixei aqui o espaço levantado né Mas daqui a pouco aqui tem que abaixar ele Pois coletadeira pesa pra caramba Olha só Tchau 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 Pantezinha aqui, marota Eita, louco Bora mais na moral, né Chegando aqui na madeleira já, galera Se o caminhão estiver carregado ali, prontinho Para seguir viagem, carregado Eu volto aí com o vídeo, beleza Para vocês estarem acompanhando aqui Então daqui a pouco estamos aí de volta Voltamos aí, galera Agora finalmente, aqui com o caminhão carregado Se liga só, o tamanho disso aqui, hein Cara, a colheitadeira aqui é enorme Chega a ser uma carga excedente, né, velho Pôr espaço aqui da lateral do caminhão, né Então tem que tomar muito cuidado aí na rodagem Andar um pouco aqui no acostamento E bora ver se vai dar tudo certo Então simbora Outro trator aqui do lado Será que deu B.O. também? Cara, é muito grande que essa colheitadeira, hein A plaquinha aqui já diz Excesso lateral Que esbande aqui para laterais do caminhão, né Mas é isso aí Simbora aí acelerando Daqui a pouco estamos lá descarregando ela Faltando essa grana do frete Partiu procurar outra, hein Faltando essa grana do caminhão A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita loucura, foi no amarelo mesmo. Tchau, tchau. Chegando aqui já em capão bonito, só entra aqui à esquerda e já era. Tchau, tchau. Agora não teve jeito não, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.